Oi, o que você está fazendo? Por que você está ainda peindo? Magnão! O que? Oh, meu Deus! Magnão! Onde ele vai dormir, essa setorização é muito importante para ele entender a logística da casa, né? Para não ficar bagunçado no sentido de fazer xixi no lugar errado, ou só querer comer em cima do sofá, só querer comer na sua cama, então é importante você colocar esses limites, né? Inclusive uma pergunta que chega muito aqui para mim, Rafa, é como ensinar o filhote ou o adulto a urinar e ficar no local certo, e eu sempre recomendo, sempre indico que você não ofereça a casa toda de uma vez, né? Que você vá restringindo e liberando espaço aos poucos para ele entender que banheiro é aqui, cozinha é aqui, e o restante do ambiente é lazer, né? Para ele não ficar fazendo a marcação. Mas é uma coisa que muita gente me pergunta, então se quiser aproveitar esse momento, já dá um insight aí. O que a gente faz, né? Como que eu ensino os meus alunos por aqui, é o seguinte, eu trabalho de duas formas, uma é superfície e a outra é ambiente. Se eu vou abrir o meu ambiente inteiro, eu não consigo trabalhar com todas as superfícies do meu ambiente inteiro. Então, quando você fala, vamos restringir um pouco o espaço, e aí a gente consegue trabalhar a superfície que a gente quer. E aí eu trabalho de duas formas, superfície quente e superfície fria. E aí o que seria uma superfície quente? Qualquer coisa que é diferente do chão. Que o chão é frio, gelado. Geralmente, onde a gente escolhe que seja o banheiro do nosso cachorro, é uma superfície fria. Então, eu sempre tendo a falar para o pessoal, e aí eu recomendo, né? Se você está num apartamento, cara, é legal que você utilize o tapetinho higiênico, é uma superfície quente. Se você está numa casa e você tem grama, vamos usar a superfície quente a grama, tá? Então, eu recomendo o tapete higiênico como superfície quente, ou, para quem tem casa, usar a superfície quente a grama. E aí a gente ir liberando o espaço, ir abrindo esse mundo para o cachorro, principalmente quando o cachorro chega ali na nossa casa, né? Independente dele ser adulto ou dele ser filhote. Então, o que a gente vai fazendo? Ele vai ganhando a casa. Eu acho isso muito legal quando eu falo para a galera. Seu cachorro vai ganhando a casa conforme ele vai acertando o banheiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.